André Valadão e Ana Paula Valadão. E ali tá o mural Gospel 1, pra quem não viu. Mídia Lima, Pregador Lu, Gabriela Rocha, Tom Carfe, Damares, Cassiane, Leonardo Gonçalves, Eishla, Fernanda Brum, Aline Barros, Bruna Carla, Elane Martins, Fernandinho, Ludmilla e Anderson Freire. Beleza? Ali o muro tá judiado, né? Tá mais judiado, como vocês acompanharam aí. Mas a gente faz o que dá pra fazer. Depois esse muro aqui gigante, ó. Tá? Continuação aí, mural Gospel 3. Beleza? Vamos que vamos.